Olá pessoal do youtube, vim aqui ter uma amiga para amar, pegar o mal, moleque, de volta, é, Dead Island Retro Revenge, o rapaz ele quer, não, 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 não é isso, vamos, não fiz coisa errada, porque eu já tinha passado 2x6, isso velho, vamos na serrinha que é boa, serrinha é boa, esse é o 2x7, vamos embora lá jogar, não pode passar sofrimento de novo, não dá, já foi mais desgraça para passar, ai, não pode ser fofinha, pobreza, tem führen A little of the Police to the Chance I bett, o tentador do Dark Souls... temultural do Dark Souls... 교 Garda Alura é natural do Dark Souls... e ele sai do For De The Touch, o cara que a引ilha o Super Saiyan e Contra a eles pegam aqui uma grenada acolha na primeira imagem, pode ser fixe que eu reprovo e Espadão! Aí sim! Esses mercenários! Com licença! Estão atrapalhando meu lado! Eu estou em uma rua alto! Meu Deus! O coronel já está ficando fome! Fica sendo fome se não vai ver o senhor parar. 50% Isso é fome! Que bunda difícil é cair em cima do inimigo! Vambora! Serra elétrica! 50% já estou garantido! Beleza! Cheguei! Cheguei! Está garoto! 27! Concluído! Pensei que ia penar mais! Estágio 28! Vambora lá! Vambora lá! Esses guerreiros! A justiça está atirando em mim! A gente deveria estar do mesmo lado! Lá dos guerreiros! Na verdade amigo! O que é isso? Não sei nem quem me acertou! Ai ai ai! Vambora lá! Vambora lá! Me ferrei! Perdi a espadinha! A presa ativa do povarde é sempre correr, na verdade. Beleza, garoto. Vamos recuperar a vida. Bem sim, hein. Beleza, 65% Não sei. Não, 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 porra. Pagador. Está mais maneiro, pelo menos. Não sei, esse aqui. Ah é, só falar. Deve ter soltado a magia. Que vacilo, meu. Soltar a magia é eu soltar uma serra elétrica e passava. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Vamos lá. Não, não, não. Essas passagens que me ferram. Não, não, não. Não, não, não. Me lasquei, hein. Vamos lá, caminhada em busca de salvar o seu gatinho. Não vai, vai ruiva. Não vai, vai ruiva. Literalmente falando, né, gente. Eu achei que essa fase estava mais maneiro, mas estou ligeiramente enganado. O que aconteceu aqui, velho? Você está louco, maluqueque? Eu nem sei o que aconteceu. Eu perdi uma life. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ó, garoto. Vai com espadão. Ô, tô querendo ver. 60 por cento. Vai, isso. 60 por cento. O cachorro saiu voando. Vacilou, vacilou. O mesmo vacilo da outra vez. Caralho, empodrão caído. Criple rainbow. O que significa? Por que eu falei que estava maneiro, que ia ser fácil, foi? Por aí. Vou passar com a serra elétrica. O quê? Não vou me arriscar não, velho. Você está louco, maluqueque? Capítulo 3 disponível. Olha aí. Já é uma ótima oportunidade de a gente largar uma... Olha, gente. Você desistir enquanto está por cima não é a mesma coisa que perder. É praticamente o meu segundo lema. Então, por isso eu vou ficando por aqui. E aí no próximo vídeo a gente inicia o capítulo 3, tá bom? Um abraço do seu amigo Paulo. Epa... Pra vocês, né garoto? Tchau. 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 Tchau.